Olá meus amigos clientes, boa tarde a todos, tá, ó, pra quem fica se perguntando, ah, não tem uma promoçãozinha boa, capacete com 50% de desconto é na Upmoto, capacete em fibra de vidro aí, ó, da HJC FS15, tá, tamanho 60, na cor dourada e vermelha, disponível em nossa loja aí, de 1999 por 899, tá bom, tem alguns detalhezinhos, ó, tá, capacete novo sem uso, fecho de engate rápido, tá, Mais um fecho mais moderno, um capacete completo, uma ótima opção aí pra quem busca um capacete com qualidade, tá, um capacete aí desenvolvido pra velocidade também, além da exaustão de ar dela, dele, ó, entrada de ar na verdade, desculpa, tá, na cabeça, entrada de ar no queixo e aqui tá o exaustor, tá bom, ó, capacete com bastante ventilação, lembrando, tá, esses capacetes de altas performance aí, capacete com pouquíssimo barulho, Uma acústica maravilhosa, beleza, quem busca capacete de qualidade e preço baixo é na Upmoto, aproveita que eu vou dar mais 10% de desconto no Pix na compra desse capacete ou no dourado, beleza, quem quiser saber mais, nosso telefone é 11998067042, nossa loja fica na rua Pamplona, 932A, no Jardim Paulista, a 400 metros do metrô Trianon ao máximo, vem pro Upmoto, garante, esse é o momento, estamos abertos aí, aguardando todos vocês, valeu? Tchau, tchau.